Quando você resgata um item aqui, a animação de novo item é muito legal. Então eu vou ativar mais um passo. Já comprei quatro passos para ganhar em cada um o crédito. Ou seja, estou pagando R$90 no crédito. Ganhei um terceiro e eu vou... Eu consegui o meu primeiro chaveiro no CS. Eu vou escolher o chaveiro de arminhas. Parece muito mais promissores que os chaveiros de salsicha. Se vem esse chaveirinho dourado ou azul, eu fico maluco. Eu fico maluco aqui. 3, 2, 1... Receba. Opa, obter. Opa, obter. É com muito prazer que eu anuncio a maior atualização da história, dessa história curta do CS2. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra Show 1337. Resumindo pra vocês, os chaveiros finalmente chegaram divididos ali em duas coleções. Novos adesivos, quatro novas coleções de skins. Um novo estilo de drop de skins jamais visto na história do CS. E que muito provavelmente fará de algumas skins aqui extremamente caras e raras. A parte boa é que tendo passe, você terá a oportunidade de ganhar skins muito valiosas de graça. Tog, porque isso daqui não é uma operação. Galera, numa operação, embora ela traga quase tudo que esse update também trouxe. Novas coleções de skins, uma nova caixa, sempre uma novidade inédita do jogo. Uma operação, ela traz missões. E aqui não temos missões. Nós ganhamos o XP e a moeda jogando o jogo. O jogo competitivo, mata-mata, braço direito, jogando. E diferente de como foi nas últimas operações, aqui não há como comprar os créditos. É por isso que eu falo que os drops serão raros. E eu acho que essas skins vão ficar caras pra dedéu. Esse vídeo vai ser longo, então já pega um negocinho pra comer, alguma coisa pra tomar. Porque tem muita coisa nova, eu vou fazer questão de mostrar cada skin que foi lançada, cada adesivo, cada chaveiro, como que os chaveiros funcionam. Meu CS já carregou. Jogo aberto. Vamos comprar o nosso passe da coleção Armory. Obtenha um passe. Então vamos abrir aqui o arsenal pra ativá-lo. Guys, eu não sei nem por onde começar. São muitas coisas. Vamos começar ativando aqui o nosso passe. Beleza, já ganhei um saldo ali de crédito. E conforme eu vou fazendo as missões e progredindo na operação, eu ganho XP e consequentemente mais créditos. Esses créditos eu gasto onde? Gastar com as putas. Aqui, nas novas coleções, de novas skins, de novos itens. Mano, não tem como comprar crédito, porque assim, se não tiver como comprar crédito, eu já adianto pra vocês que essas skins, né? As skins mais raras, no caso, ficarão muito mais caras. Tá me parecendo aqui o estilo antigo de drop de skins. Lá dos primórdios do CS. Eu preciso confirmar essa informação, mas... Mano... Ah, não, eu não. Bem, com 25 estrelas, né? Vamos chamar assim, nós conseguimos resgatar essa Desert Eagle. E é uma skin limitada. Então o próprio jogo já diz aqui, temos apenas 103 dias para obter essa oferta. Ou seja, conseguir esse item. E na descrição lá da Steam, tem uma informação muito legal, onde diz que cada Desert Eagle com tratamento térmico, que enfim, é o nome da skin, é única em seu desgaste e padrão. Ou seja, nenhuma será exatamente como a outra. E possivelmente, há alguma de perene ultra raro. Possivelmente uma Desert Eagle Blue Jam, porque isso se assemelha muito a uma Case Hardener. É como se fosse uma Case Hardener 2.0. Se isso for real, e em breve iremos falar sobre... Mano, nossa, com certeza será a skin de Eagle mais cara do jogo. Continuando, vamos seguir a ordem aqui. Salsi Chaveiros. Os chaveiros chegaram. E tem formato de salsicha. Que viagem é essa? São 17 opções de chaveiros que, assim como as skins, possuem raridades. Os mais raros são o chaveiro uivo, ardente e o Salsi Chaveiro Salsicha... Hã? Salsicha Muscado. Ah, e dá pra testar, hein? Dá pra gente fazer o teste aqui de como que ele fica na arma. Tá meio bugadinho ali, já reparei. Ah, não, é a mão. Ah, tá, entendi. Onde a mão do boneco segura, não dá pra colocar o chaveiro. Inteligente. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, a primeira pessoa... Ele fica dessa maneira física, ainda tá meio travadinha, né? Meio bugada. Mas tá muito legal, velho. Na HAL, por exemplo, eu acho que esse ia ficar muito mais legal. Até porque também tem uivo no nome. HAL, enfim, traduzindo, é uivo. Olha que loucura. É, galera. Os chaveiros chegaram. Também temos uma outra coleção de chaveiros, que são os chaveiros de arminhas. Chaveiros que representam as armas do CS. Então, o primeiro aqui, mais básico. Claramente uma K. USP com silenciador relativamente bem grosso. Tec-9, ALP. Os mais raros, na real, tem uma faca de madeira. Olha que engraçado. Faca talhada. Porém, os mais raros são da faquinha de bebê. Fazendo referência à faca dourada aí do Corrida Armada. Muito louco. Um que faz referência a uma faca de bronze, né? Que nem existe no game. Nossa, isso é legal, hein? Nossa senhora, gente. Isso daqui, uma Runginir, por exemplo. Olha que maluquice. Tá, não coloquei na melhor posição possível, né, massa? Olha as possibilidades que o CS nos dá. Isso é demais. Eu acabei de ver duas coisinhas aqui no Blue Sky. Eu vou testar ao vivo com vocês. Seguinte, a primeira é que possivelmente dá pra colocar um chaveiro na C4. O que é bem maluco. A segunda é que quando você resgata um item aqui, a animação, né, de novo item é muito legal. Então, eu vou ativar mais um passo. Já comprei quatro passes, né, pra ganhar em cada um crédito. Ou seja, eu tô pagando R$90 no crédito. Ganhei um terceiro. E eu vou, ó, conseguir o meu primeiro chaveiro no CS. Eu vou escolher o chaveiro de arminhas. Parece muito mais promissores que os chaveiros de salsicha. Se vem esse chaveirinho dourado ou azul... Eu fico maluco. Eu fico maluco aqui. Três, dois, um... Receba. Opa, obter. Olha essa animação. Nossa, veio logo o pior, velho. Logo o piorzinho, mano. Vamos tentar prender ele na C4, pra ver se é real. E é real. Legal, dá pra personalizar a C4. Isso é loucura. Com certeza eu não vou gastar nisso. E aí seguimos com as quatro novas coleções de skins, incluindo aí a caixa da nova operação, que não é uma operação porque não há missões. Você vai progredindo e ganhando créditos conforme você joga a CS. BNR, competitivo, mata-mata, braço direito, enfim. Tudo te faz ganhar créditos. E aí você pode resgatar alguma skin da coleção da Overpass. Coisa que eu já falo que iria acontecer, mano, há muito tempo. Uma nova Overpass chegou com o CS2. Nada mais justo. Uma nova coleção de skins pra esse mapa. O Valve já tem feito esse movimento há muito tempo. E aí temos uma skin de raridade oculta nessa coleção. Nossa, tem um desenho ali do sapão, mano. Não é a K mais bonita do game. Não é uma K feia. Não faz o meu estilo. Só que é aquilo. Tem que jogar pra ganhar XP e ter uma pequena probabilidade de dropar essa skin. Maluquice. Vai ser cara. Muito provavelmente será muito cara. Temos aí na sequência, da mais rara agora pra menos rara, a Zeus Sonolência do Dragão, fazendo referência àquele novo dragão que tem no parquinho da Overpass. Alp. Crackle. Mano, muito, muito da hora. De verdade, muito foda. Desculpem a palavra, mas por enquanto é a skin mais bonita dessa coleção. Algue. Olho de Zappens. Bacana também. Essa XM muito louca. Cara, skins coloridas, né, dessa coleção. Overpass, ó. Passei ali pela Dual Beretas. A Glockzinha. Grafite turquês. Um pouco mais simples. Não gostei muito. Essa nova é interessante. Pena que é pra uma arma que ninguém liga muito. Mec 10. Ratinho. Cara, olha... Mano, eu nunca vi uma skin no CS com um desenho, uma ilustração tão realista. Parece até uma foto. Diferente. Bacana. Galil. Espremedor metálico. Negev. Rajadão. Desert Eagle. Chutado. Linda. Desert Eagle. Espetacular. M411s. Milave. Por favor. Outra skin. Mútil louca. Cara, gostei demais aqui dessa M411s. Gostei muito mesmo. MP5. Espremedor neon. P90. Milave. Bonitinha também. 5-7. Pintura da meia-noite. E é isso. Dessa coleção da Overpass. Destaca a Desert Eagle. AWP e AK. Vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto, mas eu acho que, mano, vai ficar bem carinho. Segunda coleção. Design gráfico. Também uma skin de raridade oculta. Skin que não me agrada muito. Não gostei. SM-YK. Não fui com a cara. Aug também. Bem mais ou menos. Nossa. A Desert Eagle é diferente. Desert Eagle estrelada. Com efeito de glitter. Eu acho que é a primeira skin glitter do jogo. Mútil, muito louca. M4A4. Mais ou menos. P90 também. CZ, XM, AK Transição. Não gostei. Não sei se é o pattern independente ou dependente. SSG Frutas Vermelhas. Bonitinha até. Scar 20, Frutas Silvestres. P2000, Meio Tom de Coral. Galil, NV. MP7, Astrolábio. Famas, Pintura, Meio Tom. SSG, Meio Tom de Espiral. M249, Espectrograma. E é isso. Achei a coleção bem mais ou menos. Sendo sincero. Só digam que realmente é muito louca. Coleção esportiva. Terceira coleção aqui. Manos. Galera. M4A1S Fade. E aqui, com todo respeito, arrisco dizer ser a M4A1S mais bonita do jogo a partir de hoje. Linda. Espetacular. Quero uma agora. Pelo jeito vai ser muito cara. Lembrando que toda skin fade tem os padrões. Então a porcentagem de fade vai influenciar no design da skin. Não sei se será como a Alp. Onde quanto maior a porcentagem de fade, mais rosa a skin, menos roxa. Ou quanto maior o fade, mais roxa. Vamos ver. Mas além dela, temos essa glock também. Espetacular. Linda. Maravilhosa. A Galil. Demais também. Cara, até parece um chrome fade. Um fade reverso. Sei lá. Eu gostei. Olha. Olha que linda. 1x45 cobertura carmesim. Fazendo referência à luva kimono carmesim vermelha. Espetacular. MP9 mais ou menos. 5x7 tratamento térmico. Da mesma skin da Desert Eagle. Cara, parece uma nova aquecimento de aço, né? Que loucura. USP camuflagem alpina. Curti. Nova Yorkshire. Yorkshire. É legal, né? Mas o pessoal não liga muito. P50 pequeno porte. Nada demais. Uma skin simples. SSG Zeno. Mesma coisa. Mag7 Silvestre também. BP Bison célula fria. AK-47 Policam Oliva. Famas Agasalhada. Tech9 Extensio do Tigre. MP5 SD Meio Tom da Savana. E só. Ó. Coleção nota 10. Gostei pra caramba. Provavelmente eu vou gastar todos os meus créditos aqui nessa coleção. Ou na caixa da galeria. Gente, que bacana, hein? Nossa, como que eu faço pra ver as skins? Eu escolho? Como é que é? Caixa da galeria. Quero ver. Ah, não. Dá pra ver. Beleza. Podemos ganhar Kukris nessa faca. E as mesmas skins de Kukri. Da Kilowatt Case. Nenhuma skin nova pra essa faca. Vamos dar uma olhada nas skins, ó. Como toda a caixa do jogo. Nesse caso, duas skins de raridade oculta. Ou seja, duas skins de raridade vermelha. M41S Vaporwave. É bonita, mano. É bem bonita. Bem bonita mesmo. Mas eu prefiro essa Glock. Dente de ouro. E o dente de ouro brilha, viu? Tá vendo daqui. USP Neonor. Legal. Lembrando que essa skin aqui, ela já existe pra USP, Glock, Alp, M44 e agora UMP. Ou seja, cinco skins Neonor no jogo. 350 Epicentro linda, maravilhosa. AK-47 Os Forasteiros. Cara, que a cada hora, velho. Mano, essa K é muito louca. De verdade. Essa K é muito louca. SSG Transporte Rápido. P90 Rush do Hent. MAC-10 Saiban Oni. Beretas Duplas Ataque Aquático. M44 Turbina. Aqui é as skins mais simples, né? Nada demais. Skins de menor raridade aí da caixa. Mas por incrível que pareça, o que me chamou a atenção foi essa K, velho. Achei genial. Linda. Seguindo aqui, chegando no fim. Duas coleções de adesivos. Vou começar pelos adesivos elementais pra seguir a ordem e porque, na minha opinião, são os mais bonitos. Adesivos simples e irão agregar e muito na skin. E vejam só. Na hora de eu aplicar aqui um adesivo, ó. Vou usar como exemplo... Deixa eu pegar uma skin bem limpa. Aqui, ó. P150 deu um branco. Beleza. A gente seleciona aqui. E aí, nós conseguimos testar o nível de raspagem do adesivo já na hora de colar, né? Não tem mais o que colar e depois sair raspando. Era um trampo meio que desnecessário. Dessa maneira mais simples. E esses adesivos... Esse barulho é meio irritante, só. Mas, ó. Eles escondem, digamos que, segredos. Que segredos? Podemos mesclados. Então, a Valve deu uma opção aqui muito legal. Pô, o olho mexe, cara. Olha que loucura, mano. É um adesivo que o olho mexe. O adesivo do olho provavelmente tá aqui, ó. Tá mesmo. Cara, a bola preta do olho se mexe, velho. Que loucura é essa, mano? Como que os caras criam um bagulho desse, velho? De verdade, ó. Gente, o negócio agora é jogar pra caramba. Eu vou comprar um outro passe aqui. Gastar mais 90 conto. Eu vou enviá-lo para um de vocês que não tem condições de comprar o passe aí do Arsenal. Se você tem condições, eu peço que você não participe do sorteio. Deixa pra quem não tem, pra quem gosta muito do jogo. Quer poder participar disso, mas não tem dinheiro pra pagar o passe. Eu não sei nem se dá pra enviar o passe, mas se eu descobrir que ele não é possível enviar pra outra pessoa, não tem problema. Eu sorteio mesmo assim alguém, coloco o saldo na conta, ela mesma compra. Pra participar, é só comentar aí o código final do seu trade link. Tudo que tem ali é a partir do sinal de igual? Então, você comenta nesse vídeo? Amanhã já, eu escolho alguém aleatório pra dar o passe. E lendo aqui o post da Steam, eu consegui a resposta que eu queria. Como ganho créditos Armory? Sempre que você ganha XP, você também progride no seu passe do Arsenal. Que, por sua vez, liderar créditos do Arsenal. Galera, não tem como você comprar créditos como nas últimas operações, por exemplo. Como no mês, durante o que você compra aquelas moedas. Então, vai ser difícil. Por mais que você seja, não vai ter como, por exemplo, você sair adoidado aí abrindo todas as coleções, novas caixas. E as skins provavelmente serão bem caras. Esse é o meu palpite. Aqui também eu acabei de descobrir que eu não consigo comercializar o meu Armory Pass. Então, eu vou ter que dar manualmente aí pra vocês. E ó, não sei se é um erro da Valve ou se também é uma atualização. Mas agora o trade lock de 7 dias, ele também é válido para vender o item no mercado. Então, antes, quando você pegava o novo item, você precisava esperar 7 dias para mandar pra outra pessoa. Pra negociá-lo. Porém, no mercado da Steam, esse trade lock não existia. Pelo jeito, não existe. Será que é pra evitar preços inflados na Steam? É a coisa que acontece sempre nos primeiros dias ali de um update? Acredito que sim. No mais, correções de bugs, correções em alguns mapas. Correções pequenas, que a grande maioria não vai nem perceber. Sobre essas skins, eu ainda tenho muito pra falar. Só que eu tenho muito ainda pra estudar. E é por isso que agora eu peço licença pra vocês pra finalizar esse vídeo. Tenho muito tempo pela frente. Galera, se inscrevam no canal. Deixem o like. Ativem o sininho também na hora de se inscrever no canal. Pra sempre que eu postar um vídeo novo sobre esse update, vocês serem notificados. Mas é isso, tamo junto. Valeu. Eu, Riano, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chico 1337. Falou! Fartou! 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 Fartou!